As papelarias de Pirapora já registram movimento de venda para a volta às aulas. O que preocupa é que os materiais escolares estão 4% mais caros. Um dos fatores que encarece o produto são os desenhos que estão na moda. Para os consumidores, o jeito é pechinchar. Vamos ver. O início de ano está aí. Mês que vem as férias já acabam e a rotina para os alunos muda novamente. Em janeiro, os pais e os alunos precisam fazer as compras do material escolar. Hora de gastar mais um pouco com a volta às aulas. Desde o início de janeiro, o movimento nas papelarias aumentou bastante. Aqui está a Maria do Carmo, que já trabalha há mais de 30 anos com material escolar. Maria, como estão os preços do material escolar para este ano de 2015? Olha, André, os preços do material escolar este ano, alguns produtos tiveram reajuste de acordo com o salário. Mas é reajuste mínimo, que não faz tanta diferença. Mas outros produtos estão bem mais baratos que o ano passado. Este ano eu digo que está muito bom para se fazer a compra do material escolar para a família toda. O reajuste do material escolar em relação ao ano passado não faz tanta diferença. Porque, por exemplo, o preço das mochilas e dos cadernos deram abaixada. O aumento real em Pirapora foi de 4% em relação ao ano passado. Mas em compensação, o preço de alguns itens básicos abaixaram os preços. Afirma a comerciante. Os cadernos, por exemplo, abaixaram os preços dos cadernos. Estão bem melhor do que o ano passado. E as mochilas, as lancheiras, está bom de se aproveitar porque está tudo em promoção. Mesmo com a baixa de alguns itens em relação ao ano passado, os consumidores ainda acham caro na hora de comprar os materiais. Um gasto praticamente obrigatório neste início de ano. Tem que pesquisar, porque se a gente não pesquisar hoje, como que vai ser? A gente, na primeira que você entra, você acaba perdendo, porque as listas de material estão vindo puxadas. Não sai menos, quase 90 reais. Para quem tem dois, três na escola, como que fica? Tem que pesquisar. Devido, né, quando são financeiros, o preço se assusta, mas a gente procura, tem bastante variedade. É pesquisar? É isso, isso. Pesquisada, né? São três filhos, né? E pesa mais? Pesa mais, muito mais. Mesmo assim, o movimento é intenso e as vendas dos materiais escolares já estão bastante aquecidas. Como que está as procuras aí do material escolar, dos cadernos? Olha, são grandes, viu? E assim, né, chega crianças, né, procurando, são vários, né, estilos de cadernos, né? E aqui o aumento teve o quê, né? Aliás, digamos que não aumentou quase nada, né? O máximo foi uns 5%, mas também tem umas coisas, várias coisas, né? Então, com preço super baixo e o povo está aproveitando mesmo, lápis de cor, é cadernos, é muito mais, tudo de escola, né? É aqui mesmo, né? Uma lista de material escolar, dependendo da marca, pode variar de 50 a 300 reais a mesma lista. A empresária dá algumas dicas para economizar na hora de fazer as compras. Porque às vezes tem pai que está com orçamento curto, então ao invés de levar um produto licenciado, porque tem um custo um pouco maior, pode-se levar um produto mais simples, né, que tem qualidade boa e com preço menor.